Música Presidente da República, o Primeiro-Ministro, Cambódia, discute cooperação e reconectividade aérea. Presidente da República, José Ramuzorta em Nova Iorque, Estados Unidos, América, o Primeiro-Ministro do Cambódia, Ruan Maret, discute com o governo Timor-Leste do Cambódia, estabelece cooperação no futuro e a reconectividade aérea. E a reconectividade aérea, a reconexão com o avião, ela precisa direto para o Prompene, por enquanto, mas tem a reconexão direta, por exemplo, o Dili para o Prompene para a China, ali o Rossi é aero-Dili ou Cambodian Airlines. Para a reconexão, o governo Ruan tem que reconexar o acordo, do Fóssil Sírio, para a Companhia Ruan. A Companhia Ruan é a mesma possibilidade. Estamos em Daruma, em Itajangú, nós já conhecemos, rota, pelo avião MAMU. Então, estamos em uma guerra para o Barac e o Mundo, se fosse o Sírio, uma casa para a Companhia Aérea. A Companhia Aérea e o Mundo sobrevivem, o Barac precisa de ajuda da União. E nós saímos do Timor-Leste, pelo governo Cambodian e a região. e a região. Orta Tutan e a Soro Mutunê colhamos com a Naba ou em Samac Timor-Leste ou Cambodian, consulta malo, onde foi de posição ruma, na situação em Mianmar, na Béa Soro crise política, na humanidade, a que foi em junta militar, ao golpe e a fevereiro, tinha em Rihongruar o número de seguida. Sefe Estado, se há o convite do ex-primeiro-ministro Cambodian, onde visita o Timor-Leste, não foi uma homenagem do ex-sefe governo Cambodian. Equipo de cobertura, Diamen.